Olá, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, seguinte, no vídeo de hoje, vou levar vocês para ir na academia junto comigo aqui desse prédio que eu moro em alguns dias, beleza? Finalmente, vou levar vocês junto comigo agora, fechou? E é isso, vou mostrar para vocês como é a academia aqui do prédio, mostrar para vocês os maquinários e mostrar um treinãozinho que eu vou pegar hoje, e é isso, porque aqui se não a gente virou uma bola, porque é tudo barato, né? Enfim, a gente tem acesso aqui, ó, agora abre, como é que é abrir isso, gente? Olha, porque é pesado. It's ok. Vamos fechar sozinho. Yeah, então é isso, estou indo para a academia aqui, beleza? E quando eu chegar lá, eu conto com vocês, vou puxar um treinão hoje, acho que de quê? De bíceps? E é isso, vou chegar lá na academia, vou conseguir, ó, aqui tem acesso à saída, vou lá para trás do prédio, e aqui, ó, tem os horários, de 3 da tarde, ah, os horários então são de 5 horas da manhã até 1 da tarde, e de 3 da tarde até 11 horas da noite, ok? Deixa eu até ver que hora é agora, eu nem sei que hora é. Aqui agora são 4 e 31, aí no Brasil, aí no Brasil, são 2 horas depois, então vai ser 18 e 31, ou seja, 6 horas e meia da noite, 6 e meia, então é 2 horas de diferença, bem diferente do Brasil, acho que, né? Foi até difícil um pouco para a gente se adaptar para o sono, para dormir, mas já deu tudo certo, gente, a gente já está com alguns dias aqui no Canadá, e é isso, fechou? Então, vou entrar aqui na academia agora, eu já vi algumas pessoas ali dentro para não me expor, né? O pessoal não achava nem, até porque eu não estou indo para a minha casa direito, vou filmar a risca para entrar, e eu não fiz pra desculpa. Aí, gente, pelo que eu estou vendo, ó, o pessoal lá fora, não lembra? Aqui é a academia, e é isso, aqui é o fundo dos prédios de mar, beleza? E é isso, ó, tem aqui esse maquinário, ali dá para fazer o quê? Dá para fazer um supino, dá para fazer, dá para fazer, meu nome, esqueci do exercício, é... E é agachamento, agachamento, dá para fazer ali, tem uns halteres, e eu vou mostrar um pedacinho da academia para vocês, fechou? Aqui é legal que o pessoal fala inglês, então não vai entender muito. E é isso, ó, tem um japonêsinho aí, foi agora para a esteira, e é isso, eu vou mostrar aqui a academia. Eu tenho essas bolas aqui, tem aqui as anilhas, caramba, não é possível que isso aqui... 50LB, não sei como é que funciona aqui os pesos, né? Que não é quilo, eu acho que não é quilo isso aqui. Vamos ver, vamos testar, e aqui tem alguns maquinários, olha o espelhão aí, ó. Aqui tem outros para fazer, ó, tudo bem organizadinho, os pesos, beleza? Tem algumas bolas, os tapetes, se a pessoa quiser fazer flexão, abdominal, e aqui os halteres. Olha os halteres, como quase zero, velho. Zero, 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 e só quem tem acesso aqui é o pessoal do condomínio, beleza? Só o pessoal do condomínio que tem acesso aqui, ó, ao maquinário. Primeira vez que eu estou vindo aqui na academia, aqui também vai ter algumas bicicletas, aqui tem outro espelhão, ó, como vocês podem ver. Aqui tem como fazer tríceps, vários tipos, aqui dá para fazer barra, ó. E é isso, vamos puxar um treinão legal. E a visão que a gente tem é essa daqui, ó, da neve, da rua, e que massa. Hoje não chegou a nevar, mas está previsto aí para sábado, está previsto para sábado ser menos 18 graus aí, fechou? Então vai ser bem frio, hoje mesmo já deu menos 18, e quer dizer, próximo sábado vai dar menos 20, menos 30, por aí. Então vai ficar bem frio, bem frio, bem frio mesmo. E é isso, fechou? Então tem algumas máquinas aqui, ó, tem carregador ali, se alguém quiser botar o sábado para carregar. E aí eu vou puxar um treinão e eu vou fazer um vídeo do vídeo da academia, da gente fazer meu treino. E é isso, só a campanha, bora treinar. E é, não tem que ser show? Olha o pessoal ali, ó. Nossa, muito massa aqui a academia, gostei, hein? Se você quiser sair, ó, tem esse acesso para cá. E lá em cima é onde a gente mora. Então é isso, vamos puxar um treino agora, trouxe até o tripézinho, e é isso. Bora lá treinar, e é nóis. Let's go! Para a gente dar um aquecimento aqui, beleza, eu vou pegar logo uns halteres de 10 quilos aí, para a gente pegar o ritmo de novo, porque faz um período aí, passei um tempinho sem treinar. Então bora pegar uns halteres de 10 quilos aí, e bora fazer aí uma bancada alternada, acho que é isso. Enfim, se vocês souberam mais que eu, não fique aí julgando não, tá, cara? Faz tempo que eu não treino, não lembro muito o nome dos exercícios, mas eu sei que é uma rosca alternada. Lembrei, rosca alternada. Então bora fazer uma rosca alternada agora, rosca direta. Enfim, só para a gente dar um aquecimento. E let's go! Bora! Rapaziada, seguinte, o dia 15 ainda foi leve, não sei como é que funciona tanto aqui, mas no Brasil pegava 14, boa. Então, tá bem levinho, não sei se eu tô forte também, né? Enfim, né? Então eu vou pegar aí o de 20 e let's go, bora fazer mais uma série. Eu passo entre 3 e 4 séries aí, e é isso. Não vou ficar falando tanto, parando todas as vezes para não ficar cansativo, aí vocês vão ficar com o videoclip definitivo aí. Fechou da gente treinando? Então é isso, fica com o videoclip em 3, 2, 1 e let's go! Bora puxar nos treinos, bora! Então eu vou ficar forte, a new day's on, I'll keep moving right along. E eu feel like the pain in the past, it needs to stay in the past, you gotta take off the gas. I wanna feel like I'm a new person, I wanna have clear vision and purpose. E eu feel like the patient lasts, if you can move on past the things that make you feel bad. And you can change in your brain, I'm certain, I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am, I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a streak who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, yeah, I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on sale. So I'm taking six shots, I'm straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, still I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on sale. So I'm taking six shots, I'm straight to the face. So I'm taking six shots, I'm taking six shots. Rapaziada, treino finalizado, beleza, fiz um treino meio aleatório, fiz abdominal, fiz um pouco de peito, fiz costas, fiz tríceps e bíceps. E 5 exercícios diferentes e por que, Michael? Porque é a primeira vez, primeiro dia no caso, estou aquecendo, botando o músculo para aquecer um pouquinho, amanhã já vou amecer um pouco dolorido, para ir criar ritmo para os outros dias, mas é isso, finalizei o treino também, misturei um pouco para mostrar para vocês alguns exercícios, o vídeo e o vídeo ficou um pouco mais completo, mas é isso, não sei quanto tempo o vídeo está, mas independente de ter ficado 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, eu queria mostrar para vocês como era a academia do meu prédio, então nada mais nada do menos que um treino legal também, né? E é isso, agora bora subir, vamos tomar um banho, nesse friozão aí, vamos tomar um banho quente, comer alguma coisa e é isso, amanhã é outro dia e provavelmente amanhã a gente vai no shopping e alguma coisa, enfim, aí eu vou gravar outro vídeo para vocês, beleza? Mas enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, fechou? Vamos subir quando chegar lá em cima, eu finalizei para vocês, então deixa o like aí, se inscreve no canal e bora subir, let's go! Aí rapaziada, antes de subir eu queria mostrar para vocês, olha aqui fora, só neve, esquece, aqui dentro mesmo eu nem suei, fiz esteira, fiz um bocado de coisa e não cheguei só lá, estou com frio aqui dentro, frio mesmo, então vou ter que treinar de casaco, é isso, olha, ali ó, neve, neve, nem sei se ela é uma piscina, parece ser uma piscina, enfim, aí tem aqui né, neve e agora vamos subir, a gente está no oitavo andar, acho que é por aqui ó, e é isso. Vou subir agora e quando subir lá eu volto com vocês, bora! Enfim, aí para a gente sair a gente aperta aqui ó, aí a porta abre para a gente automaticamente e ela fecha também automaticamente, The Yorkdale Club, no caso é o clube do Yorkdale, Yorkdale é o local mais ou menos a gente está, beleza? Aqui também tem portão para saída ó, e é isso, agora vamos subir ó, vamos para casa, é isso, let's go! Então o corredorzão ó, para a gente ter acesso à academia e a gente passa por aqui, por esse corredor, para cá também vai ter outra saída, e é isso, caraca, que deserto, bem calado, parece que é assim de cober, abriu automaticamente para mim, deve ser alguma câmera, dou até medo agora, nem sabia que abriu automaticamente para mim, e é isso, bora pegar o elevador e subir, fechou? Vamos lá, acho que vou ter que apertar aqui, oh yeah! Agora a gente está aqui na recepção, vou chamar aqui o elevador, going down, ou seja, ele desceu, agora vamos para o oitavo andar, e é isso, agora bora subir, e é nóis, fechou? Bom finalizando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você achou da academia daqui, inclusive ainda no prédio, e também em outros lugares aqui no Canadá, tem academias gratuitas com piscina, então se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí embaixo que eu vou nessas academias gratuitas com piscina, beleza? Então deixa o seu comentário, se tiver algum comentário, eu vou nessas piscinas, e nessas academias gratuitas que tem aqui, é só fazer um cadastro, e é isso, só vou se vocês comentarem e deixar o like, então comenta aí embaixo, até o próximo vídeo, valeu, falou e... Tchau, tchau!